Proz e Segredos com Bosco Martins, Memória e Cultura Digital. A nossa terra tem a Alma Guarani. Olá, bem-vindos a mais um Alma Guarani. Hoje vamos ver a primeira parte de uma roda de tereré gravada na fazenda Chaparral, com o empresário sul-mato-grossense Uesizaran. Presidente de um dos mais importantes grupos empresariais do país. Com ele estão o cantor e compositor Zé Du, o violonista Marcelo Loureiro e o jornalista e poeta Bosco Martins. O programa traz ainda no Variedades as comemorações dos 50 anos da Copa Gás e 40 anos da TV Morena, afiliada da Rede Globo em Mato Grosso do Sul. O Alma Guarani está entrando no ar. É o Alma Guarani, uma roda de tereré, numa tarde de primavera, chuvosa, em Campo Grande. Estamos na fazenda Chaparral. Estamos na fazenda Chaparral do Grupo Zaran, do doutor... O ex-Zaran, o ex-Elia Zaran, que é o presidente do Grupo Zaran. O Grupo Zaran, que é uma das maiores empresas aqui de Mato Grosso do Sul. Estamos com o Bosco Martins, jornalista, poeta, meu parceiro. Bosco Martins, presidente da TVA Regional. E com o Marcelo Loureiro. Saber um pouquinho da história dessa grande figura sul-mato-grossense, né, Bosco? O Bosco vai me ajudar a conversar aqui. Não só. O Grupo Zaran não está só no Brasil central, está no Brasil todo, né, com a Copa Gás, aí, com a TV Morena. É, nós temos visto. Em Centro-América, lá em Cuiabá. E o doutor Eus é um, vamos dizer assim, um vanguardista, um empresário guardado às devidas proporções comparável aos grandes empresários brasileiros mesmo, né, um homem nacionalista, né, uma empresa regional que realmente dá emprego ao sul-mato-grossense, né, ao mato-grossense e aos brasileiros, né, doutor Eus? E eu gostaria de conversar conversando com o senhor, porque o senhor também é um fronteriço, né, ele é, eu estava vendo ali na biblioteca dele agora, Zé, está lá o Calil Gibran, né, o profeta, né, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida. O libanês é um povo meio nômade, seu Edson. Ele procura, como o gaúcho, sair fora do ambiente em que está, porque o Líbano é pequeno. E a gente costuma dizer que todo o país é visto, todo o livro é visto com uma hora e meia de bicicleta. Então, o libanês sai da região dele, o meu pai saiu, por exemplo, em 1920, foi bater lá em Bela Vista. Nasceu Elias Arã, né? Meu pai Elias Arã. E eu nasci lá, eu e o Eduardo, que é o irmão mais velho, faleceu, infelizmente. E ele procura o mundo, ele não fica ilhado só no país onde está, porque não há condições de trabalho lá. É pequena. E nós costumamos dizer que São Paulo é duas vezes maior que o Líbano, a população libanesa. Ele procura, ele sai. É o caso do meu pai, que veio para cá. Eu fui criado em Campo Grande, eu saí de Bela Vista. Dois anos foi chegado em Campo Grande. Passei minha juventude toda aqui em Campo Grande, adoro a cidade, gosto demais dela. Mas teve uma infância lá em Bela Vista, não é, seu Elias? O senhor ia, cunhou uma espanholita, aprendeu a falar o Guarani um pouquinho, cunhou a Taiporã ali, umas moças bonitas, não? Não foi em Bela Vista, foi em Ponta Porã. Foi em Ponta Porã? Aí sim, sempre a fronteira. Sim. Minha mulher era de lá. Essa é um pouquinho dessa alma Guarani aí. Exatamente. Gosto bastante dela, porque eu participei disso. Ia muito na fronteira, lá eu conheci a Lucila, que é minha grande companheira. Me acalma nos dias nervosos, são todos os dias do ano. Ela vê por outro lado a situação, vê a razão diferente do que eu vejo e me acalma. Para me acalmar. E sempre conseguiu. Essa é a boa parceira minha, porque a atividade nossa é intensa, nervosa. Muito delicado, não é, doutor? A gente fala que duas das empresas do Grupo Zarã estão presentes em quase todos os lares do Mato Grossoense, porque a televisão é outro lugar de cozinhar. O lugar de cozinhar, o GLP, que eu trouxe em 1955 para cá. Nós estamos fazendo 50 anos. 50 anos. Inclusive, isso foi um pedido da minha mãe, voltando de uma visita em São Paulo, voltou para cá, para Campo Grande, pediu um fogão a gás que ela tinha visto lá. E eu fui para São Paulo para trazer o fogão a gás dela, acabei trazendo a companhia. Eu fiquei via a possibilidade de se investir nisso, eu não tinha recurso, não tinha nada. Mas dava para trabalhar. E fiquei muito tempo, fiquei uns seis meses no Rio para conseguir o título de distribuidor do GLP. Com a engarrafadora aqui em Campo Grande. Depois eu consegui mudar para São Paulo. A minha primeira engarrafadora em São Paulo, em Santo Amaro, foi em 1961. Dali eu comecei a ser expandido. Quer dizer, o senhor vendia o fogão e vendia o gás. Vendia o fogão. Mais ou menos foi a estratégia usada na televisão também, né? Também. Que era a TV Colorado. Exatamente. Vamos lembrar um pouquinho. A TV Michigan. A Michigan foi a primeira. Não, que eu fabriquei em São Paulo. Sim. Porque a ideia era montar a emissora aqui. E, como eu tinha falado, no país tinha 16 emissoras geradoras de televisão. Era só 16. Não tinha 5.500 municípios, como tem hoje. Mas devia ter uns 2.500 ou 3.000 municípios. Desses municípios, só 16 tinham geradoras. E eu resolvi montar aqui três emissoras no Estado, que não era dividido, então. Pedi a concessão de Campo Grande, Cuiabá e Curumbá. E tive como concorrente nessa concessão, Diários Associados. Ah, Chateaubriand. Chateaubriand. Não perdi a uma, desculpa. E eu vi o elemento que levou os documentos da TV dele para concorrer com a minha, era o grande da vitância. Levou, colocou os documentos, concorrendo com o meu pedido de concessão. E eu fiquei quatro meses, praticamente, no Rio de Janeiro, porque o Contela era Rio. Fiquei quatro meses lutando por ela, pela concessão. Já tinha iniciado a construção do prédio aqui. E tinha iniciado a montagem do transmissor, da Maxwell Eletrônica. Não era a Maxwell, era uma outra empresa. Depois que eu parti para a Maxwell. E depois de quatro meses, eu recebi o telefone do ministro, perguntando se eu estava sentado, eu falei que estava, e o ministro ganhou as três. Olha... As três concessões. Foi, pela primeira vez, Chateaubriand perdeu uma disputa. Deve ter ficado bem bravo, né? Deve ter ficado. Isso há 40 anos, mais ou menos. 40 anos. Hoje são sete emissoras de televisão. E está em caminho mais três aqui no Estado. No Estado de lá e no Estado de cá também. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, Mato Grosso. E a abrangência total. Eu quero dar uma guaraninha, uma rola de tereré especial nessa tarde, muito gostosa. Vamos oferecer uma música para... Ah... Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso e Mato Grosso. Mato Grosso. Essa música é aniversário. Mato Grosso. O ojo de tus canciones Iba renacendo tu amor en mí En la noche hermosa de plenilumnia Tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor Donde estás ahora, cuñata ahí Que tu suave canto no llega a mí Donde estás ahora, mi ser te añora Con frenesí Todo te recuerda mi grande amor Junto al lago azul de Ipacaraí Vuelve para siempre Mi amor te espera, cuñata ahí Mi amor te espera, cuñata ahí Mi amor te espera, cuñata ahí A nossa terra tem a alma guaraní A nossa terra tem a alma guaraní Estamos de volta com a alma guaraní Primeira parte da Roda de Tereré Gravada na Fazenda Chaparral Com o empresário sul-mato-grossense Weses Aram Nesse bloco tem mais histórias E mais cantorias E agora no Variedades As comemorações dos 50 anos da Copa Gás E 40 anos da TV Morena A primeira emissora de televisão De Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Uma noite marcada pela emoção O empresário Weses Aram Presidente do Grupo Aram Reencontrou o primeiro funcionário da Copa Gás O Horácio foi o meu primeiro homem lá em São Paulo Nós éramos 8 para fazer 600 toneladas por mês Hoje nós somos 900 para fazer 42 mil toneladas por mês 11 funcionários que de alguma forma ajudaram o Grupo Aram A construir a distribuidora de gás e a emissora de televisão Foram homenageados Gente que cresceu junto com as empresas É uma longa viagem Desde os 17 anos de idade Que eu entrei na televisão Então são 40 anos de labuta De muito trabalho Muita alegria Que tive muitas alegrias na televisão Um vídeo contou a história da distribuidora de gás Fundada em 1955 Na plateia a família do empresário Weses Aram Os irmãos A esposa Lucila As três filhas Sobrinhos Personalidades da política Também presenciaram esse momento histórico Entendo que aqui em Campo Grande O desenvolvimento da cidade se confunde muito Com a TV Morena e com a Copa Gás É uma história extremamente exitosa E que tem tudo a ver com Mato Grosso do Sul Com a história de Mato Grosso do Sul E um exemplo grande de empreendedorismo E é um privilégio muito grande nós estarmos neste momento fazendo parte de uma história De sucesso no passado De sucesso no presente E muito promissora Você tem o privilégio de estar dentro da casa Com a televisão Dia a dia Nós fazemos parte dos lares De Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul E com gás Ninguém cozinha sem gás E o Wese teve essa visão A família Azarã teve essa visão De poder fazer parte da família brasileira Para comemorar as quatro décadas de história Da rede matogrossense de televisão Inovação tecnológica Ao lado do governador de São Paulo Geraldo Alckmin E do vice-governador de Mato Grosso do Sul Egon Krakeke O presidente do grupo Zaran Pôs para funcionar o novo transmissor da rede Momento marcado por muita emoção Eu quero agradecer aqui a presença dos dois governadores Que participaram de uma certa maneira Com esse incremento da nossa TV Todos os funcionários dessa empresa Que permitiram que isso ocorresse hoje com brilhantismo Muito obrigado e perdoe a emoção A boa imprensa É a sociedade conversando consigo própria Ela faz esse amálgama Criando laços fortes Econômicos Sociais Culturais Então parabéns A toda a população Ao povo do Mato Grosso do Sul Do Mato Grosso É o Brasil que ganha Com essa conquista O transmissor é o equipamento que leva o som e a imagem até a torre Que manda o sinal aí Para a sua casa Com o novo equipamento de fabricação norte-americana É possível ouvir a programação com o som original Em inglês, por exemplo Além disso, o som que chega na televisão agora É de melhor qualidade Na inauguração do Museu da Rede Mato Grossense de Televisão Um passeio pelo tempo As antigas câmeras Equipamentos usados nas décadas de 60, 70 E que revelam a evolução da televisão brasileira Quando a televisão foi inaugurada em 1965 No dia de Natal A cidade recebeu uma transformação nos seus hábitos de vida E também nos seus hábitos culturais Esses 40 anos da TV É uma glória para nós É uma luta E a luta não acaba Ela continua O governador de Mato Grosso também participou das comemorações Blairo Maggi falou sobre a importância da televisão Para a integração na região centro-oeste Representa uma vanguarda Representa o que há de melhor na comunicação E faz uma coisa que Mato Grosso precisa que seja feita É a integração estadual Quer dizer, nós não podemos ter o Estado só unido fisicamente Mas não unido pela informação, pelo conhecimento, pela cultura E quem faz isso é a televisão 40 anos de integração que fazem da rede Mato Grossense de televisão A quinta maior emissora afiliada da Rede Globo Eu estava lembrando da história do Assis Chateaubriand Lembrando do Rio, nas reminiscências dele Eu estava lendo agora Ainda não terminei de ler quase tudo Esse livro da Nusa Leão Contando mais algumas coisas Ali do Rio de Janeiro Samuel Weiner Que foi o marido dela E queria até contar essa passagem Do Antônio Maria Que era o cronista e amante dela E o Tarso de Castro Sempre gostava de um uísque E o Antônio Maria também E quando casou com o Samuel Ali em São Paulo Entre os hotéis da São João Ali onde Caetano se inspirou Para fazer santa e etc e tal Diz que o Tarso foi lá para pegar O Antônio Maria e falou Vamos para o casamento E ele falou Não, eu não vou Leva e entrega esse poema Quer dizer assim, mais ou menos assim para ela Me tira desse quarto de hotel Sozinho e sem você E de todas as coisas que entram pela janela Leve-me para longe das palmeiras Mais longe e perto das coisas mais macias Faça-me esquecer depressa os homens ruins Isto é, os que comem cêbulas cruas E me ensine tudo o que eu não aprendi Cortar com a mão direita Valsar, desenhar uma árvore E me lembre tudo o que eu já esqueci Raiz quadrada, latim, navio negreiro De Castro Alves E depois dê-me pelo bem de seus filhinhos Aquilo que eu não tenho há quase um ano Carinho De um jeito que eu não sei dizer como Mas há por aí Ou pelo menos já houve Destele a casa Deixa a noite entrar E juntos vamos nos resfriar Espirre de lá que eu espirro de cá Minhas mãos e as suas não são de ninguém entendido Se interesse por mim Pergunte o que eu sei Que eu quero exclamar No mais puro francês Comanta, levou Repare o relógio que eu estou depressa De lá pra cá Cansaço Gordura Fechado Fizeram de mim essa coisa Ansiosa Insegura E com sono Que pede a você No auge do manso Não saia essa noite E fique ao meu lado Esperando que o sono me tome Me mate Me leve Me salve Me guarde Por amor ao seu andar Assim seja Então era uma paixão Que marcou o poema Tem alguma coisa com você esse poema Está igualzinho Partes dessa Dessa trajetória da vida Não, esse poema eu já tinha de memória Foi me dar a fita que eu quero esse poema aí Legal, legal, legal Eu sei que o seu ex gosta de labarca Então eu quero oferecer esse bolero aqui Vamos fazer Obrigado 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 Chegamos ao final de mais um programa Escreva, participe Nosso e-mail Anote aí É o almaguarani Arroba tvrregional Ponto com Ponto br Na despedida mais música E te espero aqui na semana que vem Até lá Contando as histórias E teve também uma participação na novela Estão falando de afiliada da Rede Globo América América Fez uma participaçãozinha Inclusive a gente podia tocar Cantar, né É, será? É a trilha do pantalão Vamos agora então Faz a trilha do som Aqui você desce Acredito que você canta em mim É 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 Música Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro fazem o sinal De que este é o melhor caminho pra quem é como eu Mais um fugitivo da guerra Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal O povo lá em casa espera que eu mande o postal Dizendo que estou muito bem vivo Com a Santa Cruz da Lacer Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo viaja também Sobre todos os trilhos da terra Música Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo viaja também Sobre todos os trilhos da terra Rumo a Santa Cruz da terra Sobre todos os trilhos da terra Sobre todos os trilhos da terra Música Será que além tem mais? Há uma Guarani aqui na Fazenda Chaparral Muito obrigado Mais uma vez Obrigadíssimo Música Obrigado.